Após um ano, será realizada a inauguração oficial da revitalização da Praça Central Dom Camilo. O espaço que será entregue à população conta com a ampliação do parquinho, academia e banheiros públicos. Vamos convidar a toda a população de Alto Garças que amanhã, sexta-feira, dia 5, a partir das 17h30, estaremos aqui fazendo a inauguração oficial da Praça Central. Tivemos aí vários contratempos, então a gente vai fazer um termo de recebimento provisório até terminar de alinhar as planilhas com a empresa. Mas a população já está usando, é um anseio da população, já tem um ano que está fechado, então não tem como a gente segurar mais. Ela está praticamente pronta, faltando algumas coisas que a gente vai estar alinhando nos próximos meses. É importante a gente destacar, desde agora, que a população ajude a cuidar desse espaço bonito. Com certeza, a gente já vai deixar aqui o pedido, né, que toda a população ajude a cuidar, né. Essa é uma praça pública, então é uma praça nossa, de todos. Então vamos trazer nossas crianças, vamos educar as nossas crianças, para que cuide, né, zele dela. Porque é um espaço comum que todos precisam usar e está aqui para ser usado. Mas vamos cuidar, vamos zelar, porque é um bem público, né. Então não vamos deteriorar, nós temos aqui os brinquedos, Então que as crianças, com a idade correta, possam brincar, a academia também. Então vamos cuidar da praça. É um pedido que a gente faz, né, para que toda a população ajude a cuidar, a zelar desse espaço aqui, que é nosso. É importante a gente destacar também que nesta praça tem o que não tinha na outra, que é a instalação de banheiros aqui para a população. Sim, também. Então os banheiros, né, ficarão durante o dia e até as 10 horas da noite abertos, né. E depois a gente vai fechar até para ter um cuidado, um zelo aí da madrugada. Então ele vai ficar aqui à disposição, a gente já está organizando a equipe que vai estar mantendo, zelando dele. Mas claro, que a população ajude a cuidar também. E claro, todo mundo convidado para esta inauguração. Todo mundo convidado, amanhã às 17h30, aqui na Praça Central, estaremos inaugurando a nossa Praça Dom Camilo.